Música Estamos de volta com a nossa coluna natureza e hoje eu trago para você o Delta das Américas o Delta das Américas tem muitas, muitas belezas naturais, muitas paisagens mas acima de tudo tem ciência, tem história e para isso eu conto hoje com uma especialista, com uma pesquisadora cientista, Flávia Miranda a Flávia vai acompanhar a gente durante todo o processo de incursão aqui nessa região e ela é quem vai explicar para nós um pouquinho o que é esse Delta que é tão lindo o Delta do Pranaíba para mim é um dos ambientes mais lindos do Brasil mais bem preservado e um lugar que todo mundo tem que conhecer aqui a gente tem uma mistura de ambientes marinhos com ambientes terrestres que forma toda essa beleza, toda essa diferença vegetacional e essa riqueza de fauna e flora essa junção do marinho com o terrestre é que dá essa riqueza sem dúvida nenhuma Vita, porque além de ser já áreas de diferentes espécies da fauna é também um ambiente adversário para muitos peixes então a importância dessa ligação de água doce e água salgada é para a reprodução dos peixes e outros ambientes aquáticos da cadeia alimentar aquática vamos lá, vamos caminhar, vamos passear, vamos lá Flávia nossa caminhada pelo Delta foi longa cheia de aventuras inclusive dificuldades andamos pelo Cerrado Navegamos no impressionante rio Parnaíba caminhamos pelo Mangue olha, nós estamos entrando num outro ambiente do Delta do Parnaíba um ambiente muito diferente estes são igarapés são os manguezais e esta cor da água essa cor escura é devido à quantidade de nutrientes é aí que está a riqueza deste berçário todo como a Flávia falou no começo da nossa reportagem apreciamos paisagens lindas de tirar o fôlego de fazer o telespectador respirar convivemos e aprendemos com a comunidade local encontramos muitos animais mamíferos, répteis e muitas atrações e o mais importante tudo isto é um estudo científico coordenado nada foi feito sem o acompanhamento de um profissional para que todo o cuidado necessário com a natureza fosse tomado um grupo de pesquisa que se preocupa e que age de fato pela natureza e hoje a coluna natureza fica por aqui mas olha só hoje porque na semana que vem a Flávia e eu temos muito mais para mostrar para vocês não é verdade Flávia? verdade Evita eu aproveito para agradecer a Rede Mercosul pela oportunidade de estar mostrando este lugar então semana que vem muito mais coisa muito mais coisa até a semana que vem com o Delta do Parnaíba a S, 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 a S... Legenda Adriana Zanotto